Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal, vou mostrar um ataque aqui de CV10 É o ataque mais insano, mais louco e mais top do Clash of Clans pra CV10 Com full baby dragon Com full bebê dragão aí, ó, show demais, o ataque mais maluco aí, ó, e super forte O ataque tá tão roubado, cara, os bebê dragão, que um CV10, PTZ1, CV11 aí, ó, com as defesas já bem upada Então se você curte bebê dragão, pode utilizar aí, ó, tá muito forte, cara, tá muito roubado Não esquece de deixar seu like aí, seu like é muito importante aí pra divulgação do canal Se você não for inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever Porque eu sempre estou trazendo aí estratégias novas, estratégias diferentes aí, ó, que vai te ajudar demais Glória a Deus Eu vou mostrar aqui como que foi usado, como que é utilizado É bem simples, é bem fácil mesmo, você vai conseguir utilizar aí de boa Não é muito complicado E eu achei show demais, você vai gostar aí Se você gostou, pode utilizar que você vai PTZar Vai PTZar aí e vai deixar a galera do clã aí na loucura Eu vou começar a competir nesse CV11 aqui, ó Ó, CV10 vs CV11 Ó, e CV11, ó, tava com as bestas nível 5, ó Até essa TI nível 5 tinha a Águia Tinha as outras defesas do CV11 nível 14, ó A de CV10 é nível 13 Ó, as do Torqueira já tá nível 14, ó Então, velho, tá bem forte Pra um CV10 fechar É a verdade Esse ataque tá show demais E eu não sabia que tava tão forte assim E o Rick aqui, ó Ele usa, cara, no CV10, em CV9 E, cara, dá PTzinho E aqui foi swag e um monte de Baby Drago ainda Que ataque show Ó, e a ideia, ó Como aqui, ó Tá vendo a antiaérea? O segredo é pegar as antiaérea Porque as antiaérea que ribam os dragão Os BB Dragão Jogando aqui no meio aqui, ó Já dando na TI Já pega as antiaérea, ó Joga aqui no meio, ó Pega as duas antiaérea Só que como aqui a antiaérea é nível 9 3 high Não pega Já pega a nível 8 de CV10, né Igual aqui a de CV11 Tem que ser 4 raio Agora eu entendi Ele utilizou 4 raio aqui Deu dano na TI E pegou as duas antiaéreas E aqui ele jogou 2 raio Mais um raio full Aí precisou só de 3 Porque tem um raio full Não precisou levar 4 Aí pegou essas antiaéreas Fez um suicide aqui, ó Com o dirigível E fez um suicide drag clone Abriu aqui, ó Clonou Clonou aqui os balões Com o DG elétrico E pegou essa região Aí foi dropando, cara Vai dropando separado Os bebê dragão do outro Pra ele ficar com a fúria Entrou com o rei e a rainha Pegando o CV Mais umas tesas que tinha aqui, ó E essas defesas E passou o carro É muito insano esse ataque Eu nunca tinha visto E pirei, cara Pirei Pode usar, cara É forte demais Eu vou mostrar aqui, ó Como que foi usado Olha aí 24 bebê dragão Aí, ó 7 raio Porque, ó 3 aqui, ó 4, né 4 raio do CV10 Pega as duas antiaéreas E aqui precisou só de 3 raio É 2 do CV10 E 1 raio full Aí precisou só levar Só 7 Agora, se for o raio normal Do CV10 Tem que ser 4 raio Pra pegar as antiaéreas O perigo desse ataque É as antiaéreas E que os raios já pegou E a águia Igual que ele vai fazer Um suicide, ó Deu pra levar um clone Vai clonar aqui E jogar a fúria Ó Clonou Jogou a fúria Vai pegar Essas defesas aqui, ó Pegou a rainha E agora foi Vai dropando Os bebê dragão Cara, esse ataque É show demais, ó Vai entrar com o rei E a rainha aqui, ó Pra pegar o CV10 E um monte de tesla aqui, ó E já vai pegar Essas defesas Ajudando Ó, só aí Tá vendo? Soltando separado Ó, vai soltando separado Limpando a frente da TI As TI Como usou o raio Tá vendo? Já deu dano nela, só As duas TI Já levou dano Porque utilizou os raio Aí fica mais fácil Dos bebê dragão Pegar, ó Ó Aqui, ó A entrada com os heróis Que vai imitar, ó Porque a rainha Vai pegar um monte De torraqueira Ó, as bestas Ó, onde tinha Um monte de bebê dragão Ó, pegou a TI Agora vai soltando separado Pra ele ficar na fúria, né? É isso mesmo Se eles ficarem juntos Eles ficam sem fúria Ó, mas soltando separadamente Ó, vai pegar aqui, ó Vai sobrar quatro bebê dragão Olha só Cara, olha que top Olha aí Ainda ficou três vivos aqui na vila E ainda ficou quatro aqui pra soltar, ó Olha que show Velho, muito forte Eu não sabia que tava tão apelão desse jeito, ó Eu vou mostrar o outro ali agora Com um CV10 full Deu PT se honrindo O outro PT foi aqui, ó Com um fú bebê dragão Olha aí Um CV10 praticamente full mato, ó Os heróis full Só falta esses Alguns muros aqui, ó Pra ficar totalmente full Mas praticamente tá full, ó Full defesa Full herói E passou o carro aqui Com um fú bebê dragão, ó Foi, foi, foi Cara, esses bebê dragão Tá show demais Igual aqui, ó Observa Quando você for usar, ó Tá vendo essas duas antiaéreas? Se você jogar três raios aqui no meio, ó Você consegue Pegar as duas Aí não conseguindo pegar as duas Não precisa levar todos esses raios Pra pegar as quatro antiaéreas Aí você já economiza Joga aqui no meio Pega duas Joga três raios aqui E três aqui, ó E sobra, é Pra você levar uma fúria Aí como sobrou pra levar uma fúria Ele pegou e utilizou Usou o blimp aqui, ó O dirigível E jogou uma fúria aqui, ó Pra pegar essa TI E pegar algumas defesas E o castelo Entrou com o rei e a rainha aqui, ó Pra pegar essas duas Tornos do mago Essas defesas aqui, ó E vai dropando Separadamente Os bebê dragão Um do outro E Pra ir até azar Velho, esse ataque Tá muito apelão Muito show E eu Velho, eu pirei Pode utilizar aí Que você vai se dar bem Cara, é forte demais Eu vou mostrar aqui, ó Como que Que foi executado É bem simples, cara Olha aí, ó Ó Ó, jogou três ali, ó Ó Jogando três Já pegando algumas defesas Joga três aqui Pegando Aí jogou três aqui Pegou essas duas Jogou três aqui Ele poderia ter pegado Esse dispersou Ele quis dar dano Na torre do mago Ó E agora, ó Entrou com o Com o baby aqui O rei Mais a rainha Pra pegar essas defesas aqui, ó Já pra eliminar, né Já pra maneirar Pro bebê dragão E entrou com o dirigível Jogou uma fúria Aqui ele não pegou DG elétrica Ele pegou balão E dragão de fogo Ó, já vai pegar o castelo Pegando o castelo E já pegando Alguns defesas que tá aqui Eu já diminuí na TI, ó Legal Ó, a rainha aqui Agora vai mitar Vai pegar as torres do mago Porque a torre do mago Também dá muito dano Ó, já vai Já vai Dropando os bebê dragão Vai soltando separado Ó, a rainha aqui mitou Pegou todas as torres do mago Ó, e agora vai Vai ir candeciando Vai soltando separado Os bebê dragão Ó, o cara aqui Ataque forte Nossa, achei muito massa Muito massa mesmo Ó, mitou aqui com o balãozinho Soltou uns balãozinho aqui Um B e pegou a besta Essa aqui tava terrestre Agora acabou Agora só administrava Ó, vai soltando separadamente Aqui, ó Quando eles ficam juntos, ó Tá vendo? Ele perde a fúria Então não é bom Não é bom soltar Pra ficar eles juntos Vai soltando separado Em gol assim, ó Aí ele na fúria, cara Ele fica forte demais, ó Ó Agora só ir candeciando, cara Não pode demorar E soltando Soltar eles Vai soltando, ó Tá vendo? Porque senão dá Fade timing Que merda, hein? Mas se você usar certinho, cara É PTI, ó Facilmente O Rick aqui Dá muitos PT Com esse ataque O primeiro que eu vi O primeiro que eu vi Eu falei assim Ah, assim Foi cagada Cagada monstro Só que aí O cara Foi no aquele CV11 E ripou Foi no outro CV10 E passou o carro Fica a mesma estratégia Que eu falei Caramba Ó, tá vendo aqui? Ó, três juntos Esse aqui é um pobre Quando fica junto assim Ele perde a fúria, ó Tá vendo? Esse aqui ficou bem puxadinho Por causa do rei, ó Ficou perdendo tempo ali no rei E os bebês juntou um do outro Mas mesmo assim Vai sobrar Bebê dragão vivo ainda, ó Cara, que ataque show Esse aqui Não vê qualquer hora Eu nunca tinha visto, olha Sobou três Bebê dragão vivo ainda Ptesou CV10 Fú Ó, as trocas dessas aí, ó Muito insano Muito insano mesmo Mito demais Rick aqui, ó Parabéns, cara A estratégia aqui é Inovadora Aqui, ó Nesse aqui, ó Tá vendo que as anti-aérea Tá separado? Como tá separado assim Não dá pra pegar Então tem que levar Doze feitiços de raio Os doze pra pegar As quatro anti-aérea Porque é anti-aérea Que ri pro Os bebê dragão Mas, velho Olha aí o tanto Que tá forte Pode utilizar Pode utilizar aí Que você vai imitar E eu Agora A partir de agora Eu só vou usar esse ataque Nossa, cara É muito insano Muito top Bem diferente aí, ó Cara, e dá PT Em qualquer tipo de layout Ó, os três layouts Diferentes PTZone CV11 Ó, tá vendo? Pega as anti-aérea, ó As anti-aérea Que é o perigo Porque elas ripam Os bebês rapidão E pegando elas Cara, é hip Ó, vai dropando Separadamente, ó Pra eles ficarem na fúria Olha aí Vai separar, ó Solta separado, ó Pegando as defesas Vai cantando esse ano Entrou com o balãozão Aqui pra pegar a TI E vai PTZone E vai ser swag Um monte de De bebê dragão Entrou com o rei A rainha aqui embaixo, ó Muito top Muito insano aí, ó Foi fortíssimo Então, ó Você vê, três ataques Então, não é que é cagada Você falar Não vou usar não Porque o cara deu cagada E PTZone Mas, olha aí Todos os ataques Que ele usou Ele PTZone Então Já tá bem provado Que o bicho é insano Olha aí Swag 5 bebê dragão Olha aí Pra você ter uma ideia Cara, o tanto que é forte Pode usar Não esquece de deixar seu like aí Seu like é muito importante Pro crescimento do canal Inscreva-se no canal E você não for inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas Noob aí, ó Pra eles passarem a PTZone Com essa estratégia insana E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau 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 Tchau